Este gimbal tem três modos de operação. No primeiro modo, eu altero o meu pan e a câmera acompanha. Mas o Shift eu configuro no controle. Para mudar do primeiro para o segundo modo, basta clicar levemente no controle principal. Pronto, agora eu posso fazer qualquer movimento de lateral, a câmera permanece no mesmo eixo. Já no terceiro modo de operação, clicando duas vezes no controle principal, a câmera fica solta, ela fica à mercê, você vai fazendo os movimentos e ela fica solta e o controle de diagonal fica no controle. Estando no terceiro modo de operação, para voltar para o primeiro modo, basta clicar novamente apenas uma vez no controle principal. Algo muito legal é a invertida. Você consegue trabalhar caminhando com o gimbal invertido, mantendo a mesma estabilidade. Uma coisa muito legal deste modelo de gimbal é o fato dele ter um controle remoto pelo aplicativo. Você instala o aplicativo no seu celular e você consegue controlar toda a movimentação do seu gimbal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, por favor, comenta aqui embaixo. Nós faremos ainda muitos outros vídeos a respeito de vários equipamentos da Worldview e contamos com a tua participação. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.